Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Para aqueles que não me conhecem, eu sou o vosso amigo de Moçambique, o Adriano Bernardo Falando com vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscrever aqui no nosso canal Esta é uma pessoa muito especial meus amigos, neste momento ele está aqui matabichando O que é que ele está matabichando meus amigos? É isso aqui, o macarrão Ele está comendo aqui com as mãos, ele prefere assim, comer com as mãos Está aí o Josué, ele gosta muito de macarrão No vídeo de hoje meus amigos, tenho como uma participação muito especial da minha mãe Ela está aqui descascando este feijão, sendo que é o feijão que a gente vai preparar a receita de hoje Este feijão aqui, eu acho que vocês conhecem muito bem o feijão Andu Mamã, cumprimenta para o pessoal aí, tudo bem? Oi pessoal, estás bem? Ok meus amigos, estou saindo aqui, indo para o mercado onde vou fazer algumas compras para a nossa receita de hoje Meus amigos, primeiramente cheguei aqui numa banca da Mpesa Vim aqui levantar um valor para fazer as compras, sendo que aqui a gente utiliza essas bancas como se fosse Pixi Então é uma conta móvel e eu já fiz o levantamento, daqui a pouco vou receber e vou fazer as compras Aí está o mercado, vocês conseguem notar que existem várias bancas, tem essa daqui, essa, essa, tem várias bancas Da Mpesa e da Emola E é isso aí meus amigos Vamos aqui guardar o nosso valor Ok amigos, vou aqui comprar esse feijão para aumentar aquele que nós temos em casa Sendo que lá só temos um pouco né Só vou acrescentar aqui três lugares e daí vão prosseguir para outras compras Aqui tem várias coisas, aqui tem várias coisas, mas tudo está no chão O pessoal aqui colocou um saco e colocou os alimentos por cima desses sacos Amigos, cheguei aqui no lugar onde se vende esse coco E tem vários preços aqui entre esses três lugares E eu escolhi exatamente aqui E o meu coco vai ser partido neste momento E daí a gente... Essa água eu quero, quero beber Não sei se é beber, se é tomar Uma coisa para abrir Ok Então é isso aí meus amigos É assim que é o mercado Uhu Ok amigos Este é o primeiro passo Onde eu sou o nosso feijão Eu muito feijão E eu preciso de remover essas cascas que estão aqui em cima Mas olha que é, estão assim E aqui está o nosso fogão E o carvão já acendeu E vou colocar aqui Para deixar a cozinha Primeiramente este é o primeiro passo Deixar aqui a cozinha E depois a minha mãe vai explicar durante o vídeo É que ela no momento saiu Agora chegou aquela hora de nós prepararmos o nosso pequeno almoço Eu junto com o Josué Não é isso Josué? É isso né? Hoje vamos preparar Aquela farinha Aquela farinha que eu mostrei no vídeo passado Não tenho aqui uma pessoa com o auxílio Que vai me ajudar Nas gravações Mas é isso Aqui a farinha e ali Deixe a água ferver Sendo que é necessário a gente utilizar água Muito quente Aqui eu abro Opa, abri Depois a gente Leva quantas colheres a gente vai utilizar Ou melhor Quantas colheres eu vou precisar aqui Para eu e Josué Essa papa Então eu acho que assim Será o suficiente Assim para duas pessoas Aí eu vou abrindo aqui Essa panela E vou tirando um pouquinho de água Adicionando por aqui Ok Mais uma vez Assim Ok, tá certo Agora eu vou começar aqui a mexer meus amigos É isso aí Olhem como fica É muito fácil de preparar esse tipo de papa aqui É muito fácil Eu vi a minha mãe preparando assim Então eu estou a tentar aqui imitar ela Como se prepara Aí eu vou adicionando sempre água Até que a nossa papa se torne muito assim Mole Do jeito que eu vou precisar Então Adicionei mais aqui Água quente Sempre vou continuar a mexer Olá Dizer olá Brasil Olá Brasil Dizer olá Wilton Wellington 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 Está aqui com o pequeno almoço do Josué Não coloquei muita papa assim Porque Ele já teve o pequeno almoço E esse é o segundo pequeno almoço que ele teve aqui Aí para mim eu tenho dois tipos de sabores Temos esse tipo de sabor E esse tipo de sabor Muito bom Muito bom Quando a pessoa come esse tipo de papa parece tipo Como se fosse o que? Arroz Papas de arroz Tipo arroz pilado Depois de a gente pinar o arroz E fazer a papa parece igualzinho Papa de arroz Mas sendo que não parece que é papa de milho Porque esse tipo de papa que eu estou a comer é feita através do milho Depois de esperarmos aqui alguns minutos Aqui está o nosso feijão A minha mãe estava colocando aqui amendoim e eu falei para ela parar porque os amigos aqui não iam entender Então depois de esperarmos aqui está assim o nosso feijão e vou adicionar aqui o amendoim pilado e depois de nós adicionarmos esse amendoim pilado por cima vamos colocar cebola tomates mas também vocês vão poder ver ao decorrer deste vídeo Como eu vos mostrei que eu já havia adicionado aqui o amendoim pilado a minha mãe colocou aqui cebolas e tomates e por cima ela vai adicionar aqui o leite de coco Podes colocar mamãe esse leite para o pessoal ver Aí está meus amigos Minha mãe aqui adicionando o leite de coco e depois daí vamos deixar para cozer né Sim E depois de cozer vais colocar mais uma outra coisa Vale só Vais colocar sal Não vais colocar mais nada Ok Então meus amigos eu quis perguntar a minha mãe se ela por acaso vai colocar outro ingrediente na nossa receita de hoje Sendo que ela vai colocar apenas sal E depois dali ela vai esperar cozinhar até na medida que o tomate e outros ingredientes vão estar prontos e ela vai retirar Na verdade eu não sabia como se prepara eu acho que também vocês também não sabiam como se prepara Mas é uma forma muito semelhante como se prepara a matapa A matapa é preparada do mesmo jeito mas eu não tinha essa noção não fazia ideia como se preparava aquele tipo de feijão Infelizmente eu não vos mostrarei aqui como é que a receita vai ficar né Você sabe muito bem que eu estou inscrito num projeto e também eu estudo nas aulas noturnas Então de dia em si eu estou no projeto recebendo aulas lá e de noite vou para a escola Então tem sido dias de muita correria e por vezes eu fico muito tempo sem postar um vídeo aqui no canal Mas deixando isso eu estou tendo coisas muito positivas participando nas aulas desse projeto Tanto nas aulas da escola são coisas assim meio que estou a recolher informações dos dois lados No projeto se trata sobre outro assunto e na escola também outro assunto então eu estou a recolher conhecimentos Espero que sempre continuem acompanhando os vídeos porque são graças a vocês que a gente tem alimento de cada dia É graças a ajuda de cada um de vocês apoiando financeiramente apoiando a parte das visualizações não pulando os anúncios Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até nos últimos minutos Continuem sempre de assistir os vídeos aqui no canal e eu voltarei nas próximas oportunidades com mais um vídeo aqui em nosso canal Tchau meus amigos até o próximo vídeo